Foi contemplado, fez o pagamento do seu lance e o crédito já está disponível para você. E agora você vai poder escolher o imóvel que você quiser. Pode ser casa, apartamento, comprar o terreno e construir, imóvel residencial, comercial, de lazer, em qualquer lugar do Brasil. Tudo é feito de forma online. Você vai primeiro apresentar as suas documentações pessoais e, posteriormente, a documentação do imóvel. É feita também uma vistoria de avaliação do próprio imóvel e, estando tudo ok, a administradora vai pagar à vista o vendedor do imóvel e ele passa a ser seu pagando somente as parcelas de consórcio.